Nossa história por um dia Era uma vez Hoje nós deixamos nossa câmera de vídeo de lado para curtir nosso domingo ao máximo mas por outro lado nós queremos compartilhar nosso domingo perfeito com vocês Então vamos contar nossa história hoje com esses incríveis retratos Eu nasci no Brasil e eu vivo aqui na Flórida desde 2015 e eu amo esse país porque eu me sinto segura e feliz aqui Eu tenho saudade de amigos no Brasil e muita saudade de família também mas na verdade eu gostaria de ter todos aqui comigo Nós caminhamos 3.4 milhas em Fort Lauderdale Beach Boulevard em um quente e ensolarado dia E aí E aí Depois disso Nós fomos em um dos nossos favoritos lugares para uma cerveja gelada e algumas ostras e camarões Nós voltamos para casa por volta das 5 horas da tarde Eu cozinhei uma pasta deliciosa com camarão, shiitake e molho branco E após um cochilo, nós assistimos nossa série favorita no Netflix Blacklist Como não ser feliz assim? Nosso mundo está mudando e eu escolho ser feliz curtindo as pequenas coisas ao meu redor E você? Asso DES fertilizamos E você E você?